Música É isso aí, gurizada, estamos aqui para convidar você para agora, dia 28 do 12, quarta-feira estar assistindo uma live, um aulão que eu vou estar fazendo na minha fanpage que atenção, para você que não conhece o link, está aqui do lado de baixo aonde nesse aulão eu vou estar falando sobre equipamentos qual é o meu ponto de vista em relação a questão do equipamento sobre em relação o que vocês querem saber sobre técnicas, dicas para você estar desenvolvendo a técnica do tapping, a paleta híbrida, quais são os meus pontos de vista sobre essas ideias sobre a questão do profissional do músico, quanto cobrar, qual é a minha opinião sobre isso cara, vem, vamos assistir essa live, eu garanto que vai ser muito instrutivo, digamos assim, para todo mundo e cara, contamos com a presença de todos lembrando, eu vou fazer na minha fanpage, onde o link vai estar aqui embaixo para você que não conhece, entre lá e curte e é isso aí, moçada, vamos para a Frentex dia 28, quarta-feira, às 21 horas na fanpage Alexandre Almeida a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida tudo o que vocês quiserem saber é o momento quarta-feira, dia 28 é isso aí, moçada, escutado, a gerente, a patrota espero vocês lá, falou